Fala pessoal, PG aqui para vocês. Mais um vídeo aqui para o canal Espaço Pesca. Vou fazer um reviewzinho aí de uma isquinha top, top, top e dessa vez a cor especial, exclusiva aqui do Espaço Pesca. Vamos aqui, deixa eu mostrar para vocês rapidinho. Essa aqui é a Charutinho. Eu já trouxe review para vocês dessa isca. Essa isca é sensacional, pega demais. Tem um tamanho muito bom para você pescar tanto no inverno quanto também no verão, quando aumenta o tamanho dos peixes. A garatéia é bem reforçada, é uma isca que nada demais da conta. Agora, essa corzinha aqui é exclusividade aqui do Espaço Pesca. Esse aqui é o verde Ruk. É um verde bem brilhante. Ele não é um verde fosco, ele é transparente, dá para ver meu dedo, dá para ver os anilhos e os pesos aqui da isca que dá o equilíbrio. Tem um olhinho vermelho e embaixo você tem o queixinho e um tracinho do rabo dela de vermelho também. É uma isca que ficou top, top, top. Lembrando, pessoal, depois eu vou trazer ela na prática aí, pegando o peixe. Vamos aqui na bancada, eu vou colocar para vocês as características dessa isca. Vocês vão gostar demais da conta. Essa aqui é a charotinha. Ela é 7 gramas, tem peso de 7 gramas, é um peso bem legal para arremessar. Arremessa muito bem, tem uma hidrodinâmica e uma aerodinâmica também muito boa para arremesso. A hidrodinâmica faz, ela tem um nado muito especial, uma isca que tem uma flutuação rápida, bem rapidinha. E ela tem, por característica de ser mais gordinha, a patinação e a chamadinha muito, muito fácil de ser feita. Ela mede 6,5 centímetros e é uma isca de superfície. Nós temos aí bastante delas na loja, especial. Essa aqui é totalmente especial. Essa caiu. Essa aqui é exclusividade aqui do Espaço Pesca, tá, pessoal? É só aqui no www.espaçopesca.com.br que você vai encontrar essa corzinha aqui. Eu vou deixar um link aqui na descrição, onde você vai encontrar essa cor e todas as outras que a gente tem aqui na loja. Com muito carinho para você. Pessoal, se você gostou do vídeo, dá aquele like para a gente. Se você não gostou, pode dar o dislike, não tem problema. Vou trazer essa isca na prática para você ver. Ela é nada demais e essa corzinha pega muito, pessoal. Se inscreva no canal se você não é inscrito e até o próximo vídeo. Um abração, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho